Relacionamento próspero com o William Sanches Bom, quero agradecer o carinho aqui do canal do YouTube, se você gosta do meu canal, aproveita e se inscreve nele e obrigado também a todos pela audiência da Rádio Bonove e pela TV Mundo Maior, sempre a gente falando sobre relacionamento Agora, eu tenho percebido muito as pessoas procurando, saindo à procura mesmo, como se estivesse desesperado ou desesperada por um alguém É como se você estivesse precisando colocar alguém na tua vida É como se você só fosse feliz se você preenchesse com essa pessoa Não, quando a gente precisa de alguém na nossa vida porque a gente acha que vai ser feliz com essa pessoa A gente está colocando alguém porque nós não estamos o suficiente necessariamente com a gente mesmo Aí você ligou um vídeo falando assim, não procure um amor E aí você fica pensando assim, puxa, mas eu achei que o William fosse falar alguma coisa pra mim, me dá uma dica Aí ele está falando de novo pra eu me amar, de novo pra eu voltar a olhar pra mim, de novo pra eu me cuidar Mas eu quero alguém, eu estou vivendo um momento na vida que eu quero alguém Por isso então que é esse vídeo hoje Você não vai procurar um amor, você não vai procurar um namorado Você vai procurar o namorado Você vai dizer pro universo, pra você mesmo, pra tua consciência Como é que você quer Porque às vezes a gente se lança na vida Sem ao menos saber do jeitinho que a gente quer a pessoa do nosso lado Você possivelmente já viveu um relacionamento Você já teve um relacionamento E quantas vezes de verdade você não teve esse relacionamento do mesmo jeito com outras pessoas Sabe você chega numa festa e de repente você olha as pessoas daquela festa Parece que todos são iguais o seu ex E às vezes você acaba repetindo a receita e sendo igual E pegando a mesma pessoa no mesmo lugar, no mesmo relacionamento E às vezes o relacionamento termina até igual Aí você fala assim, meu Deus, eu estou repetindo a receita, eu estou me repetindo Eu falei que ia ter uma pessoa diferente Aí você começa a se punir, né? Aí começa com aquele chicote nas costas Eu achei que ele seria diferente Me enganei mais uma vez Nossa, porque eu achei que agora ia, né? Os colegas até torcem Ah, agora vai, né? Agora vai, agora vai o quê? Como é que você colocou a pessoa na tua vida E se você não se repetiu na receita? É a mesma coisa se você querer um bolo diferente Mas você usa a mesma forma Os mesmos ingredientes, o mesmo forno E você quer que saia do forno um bolo diferente Nós temos uma tendência muito grande em se repetir nas nossas receitonas de vida, hein? A gente acaba se repetindo e acaba pegando as pessoas muito iguais Para ter um relacionamento E o relacionamento acaba sempre do mesmo jeito Frustrado E essas pessoas às vezes falam assim, não quero mais ninguém Aí ela fecha os caminhos dela Hoje o convite para você é dizer como você quer Mas William, como assim? Como eu vou ver? O nosso cérebro, ele é incrível E ele acaba vendo e trazendo para você exatamente aquilo que você quer Então se você quer um namorado que seja alto, magro Você vai começar a escrever Eu quero que seja simpático, trabalhador Ele seja espiritualizado, que ele goste de criança Vai fazendo a lista E aí você vai escrever isso exatamente como você quer Para que você possa ver a pessoa Ué, quando você quer uma roupa, você vê a roupa em todo lugar Quando você quer uma bolsa, você vê a bolsa em todo lugar Quando você quer um carro, você está no trânsito Você vê aquele carro em todo lugar Separa o teu carro do lado do tal carro Do jeito que você quer Por que é que você não pode então treinar a tua mente Para que você possa ver Cuidado, para que a tua mente não fique repetida Porque você fica falando toda hora assim Homem não presta Homem é tudo igual Mulher é tudo igual Não vai dar certo Não, porque eu já sei como vai acabar Já sabe que você repete sempre a mesma receita Então quer dizer Então quando eu olho para a rua Eu olho para as pessoas Eu vejo exatamente essa receita de novo Eu me repito na minha receita E eu acabo não vendo a pessoa do jeito que eu quero Então você vai fazer um treino mental Então tudo isso que eu estou ensinando para você É uma técnica de coaching mesmo Para que eu possa ver o meu objetivo Se o teu objetivo é o namorado Não é um namorado Pode ser de qualquer jeito Ah, eu quero um namorado Então qualquer um que serve Chega na minha vida E eu coloco ele aqui Porque eu escrevi uma receitona na minha cabeça Eu escrevi uma receitona na minha cabeça Então só falta o personagem chegar Então espera um pouco Eu quero o namorado Então eu vou dizer como eu quero esse namorado Então eu vou colocar no papel Numa folha Num caderno Eu vou dizer como eu quero E vou colocar lá com detalhes Do jeitinho que eu quero Que essa pessoa seja Para que os meus olhos possam encontrar Você vai perceber Que você vai estar andando na rua E você vai olhar aquela pessoa E você vai falar Hum, peraí Essa pessoa tem exatamente aquilo Que eu estou procurando Do jeitinho que eu quero Você vai atrair isso para você Porque você disse como você quer Se você sai na rua Sem objetivo É como um vento favorável Num mar Empurrando o teu barco Para todo lado Só que você não destina O teu navio O teu barco Para o jeitinho certo Para o destino que você quer ir Então é muito importante Você dar para a sua mente Um subsídio Para que ela saiba Isso funciona Num relacionamento também Colocar os objetivos Agora Esses objetivos Essas exigências Perceba se você está escolhendo Uma coisa Porque você acha Que vai ser feliz Com tudo isso Ou se realmente É isso que você quer Que está dentro Dos seus valores Porque essas exigências Precisam se encaixar Com os seus valores Por exemplo Se eu quero uma pessoa honesta Eu preciso ser honesto Se eu quero uma pessoa Que seja leal Essa pessoa vai ser leal Eu quero uma pessoa Que seja alegre Você é assim Porque às vezes A gente quer tanto do outro Mas a gente não exala Essa energia E a energia É que vai trazer O namorado O marido As coisas do jeitinho Que você quer Não é um qualquer Do jeito que quer Lembrando Que cada passo De uma vez E cada um Ele é muito importante Pode ser um pequenino passo Um pequenininho só Mas se ele estiver Na direção certa É o que interessa E o que importa E no relacionamento Você precisa saber O que você quer Então para De procurar um namorado E diga para o universo O namorado Que você quer O companheiro Que você quer Do jeito que você quer Para que você possa Enxergar Porque se você tiver Com o olhar poluído Hum Esse olhar poluído Que você vai encontrar E vai se repetir E a gente tem uma tendência Muito grande De se repetir E de criar Um círculo vicioso Então sai do círculo vicioso E cria um círculo Virtuoso Com virtudes Na direção do relacionamento Que você quer Nós estamos juntos aqui Conversando no YouTube Sempre com uma mensagem Uma reflexão Para você E aí Tchau, tchau.